Música O Campos Natal Central foi destaque na 11ª Olimpíada Nacional de História do Brasil. Foram 19 medalhas para os campi do IFRN, dessas 19, 8 foram para o Campos Natal Central. Nossa maior felicidade, ela também foi o nosso maior desafio. O IFRN nunca tinha levado esse número tão grande de equipes, a gente conseguiu levar 22 equipes aqui do Central. E a gente teve que batalhar muito para conseguir levar todo mundo para Campinas e São Paulo. Então a gente teve várias formas de arrecadação, a gente disponibilizou vaquinha online, a gente disponibilizou contas bancárias, a gente fez aulões, a gente fez feijoada, festas. Enfim, foi uma luta muito grande para a gente conseguir representar o Estado, mas eu acho que a gente conseguiu trazer o resultado esperado. O sentimento maior que a gente tem agora é de alegria, né? De ter vencido todos os obstáculos e mostrado que mesmo com todos os obstáculos, mesmo com todos os retrocessos que a gente sofreu, a gente provou à sociedade patiguaia, a gente provou ao Estado, provou ao país, que quando a gente quer e a gente trabalha coletivamente, a gente pode conseguir os resultados que nós almejamos. A gente partiu pela nossa sala, são várias discussões com todos os professores e com todos os alunos, em que todo mundo dá a sua opinião e tem seu ponto de vista bem firmado. Então, é uma conquista de todo mundo e eu agradeço muito para todo mundo por isso. O que eu posso dizer é que eu sinto gratidão. A gente precisa, acima de tudo, respeitar as outras equipes, claro. E o mais importante, que eu acho, realmente é esse trabalho em equipe, essa união, esse amor que a gente vai criar pelo outro. O principal ganho, eu acho, foi esse sentimento de coletividade e de pertencimento para tanto no Nordeste, no Grande Norte e dentro da instituição também. Não é uma conquista minha, do professor Francisco Carlos, do professor Saúl, do professor Sérgio. É uma conquista da qualidade do ensino do IFRN. É uma conquista de todos os docentes e de todos os alunos que aqui vêm estudar. É uma demonstração de que a escola pública, gratuita e de qualidade pode entregar resultados positivos para a sociedade. Viva o ensino público de qualidade!